Oi gurias, tudo bem? Viemos aqui em mais uma loja, escolher agora aparador ou um móvel pra trás do sofá e ver o que mais a gente encontra aqui de decoração. Eu não conhecia sua loja ainda, o Bruno que me trouxe aqui e está no ar mais um diário da decoração aí com mais coisas que a gente quer colocar lá na nossa casa e eu espero muito que vocês gostem. A gente está na dúvida se coloca um móvel atrás do sofá, assim, pra decoração e tal, tipo esse. E legal que esse é regulável, ó, dá de empurrar mais pra um lado ou mais pro outro. Ou se a gente coloca um aparador na outra parede, daí não atrás do sofá. Ó, e esse daqui é um aparador, então muito bonito também. Muito bonitinho aí com as gavetinhas, gavetinha não, né, portinhas assim, ó. Também muito bonito. Só que aí não pra colocar atrás do sofá, né, e sim pra colocar numa outra parede que a gente tem. Também a gente tem a opção de pegar uma peça assim, muito bonita, pra colocar ao lado do nosso frigobar. Olha que linda, e é espelhada. Só falta umas taças e uns negócios bonitos desse, amor. É verdade. Muito bonito, olha. Olha o nosso lá. Nossa, é bonito. Gostou desse? Tá, mas aí esse daqui não é nem o aparador e nem o negócio atrás do sofá, entendeu? Sim. Você tem que lembrar que é uma peça a mais pra casa. Muito bonito também, gente. E a cor assim, bem nudezinha, neutra, sabe? Uma cor neutra que aí não atrapalha na decoração, nas outras cores e tal. Ó, tem o aparador que é mais simples assim, ó. Que é só o negocinho em cima. Só que pro aparador eu queria que fosse com alguma cor, não que fosse branco. Porque toda a nossa sala já é de madeira, cinza, marrom. Então essa cor, assim, tá mais, né, neutra também. Então acaba que vai ficar tudo muito neutro. Então alguma peça a gente precisa de cor. Nada a ver com o que a gente precisa, mas olha que sofá lindo. Maravilhoso esse sofá. Muito, muito bonito. Se coubesse ele no meu closet. Eu levaria pro closet, olha que lindo. Mas não cabe mais. Aqui tem mais um aparador. Também todo fechado. Mas continua nas cores neutras, que a gente não quer tanto. E eu achei ele muito fechadão, muito quadradão. Muito bonito, mas assim, muito inteirão, assim. Eu gosto de mais detalhes. Olha como esse verde tá lindo. Pelo menos é uma cor diferente. Também em tons terrosos, que vai combinar com a nossa sala. Apesar de que eu queria um aparador que fosse bordô. Que fosse tipo um vermelho bem escuro. Mas tá maravilhoso esse verde, porque também combina com as perninhas dele em madeira. Que já é o que a gente tem lá em casa. E tem a ver com os tons da decoração da nossa casa. Olha, uma opção bonita também de aparador. Com as gavetas bem fininhas, ó. Ele combina com a... Nossa, é super fina. Os pezinhos combinam. É, eles são em madeira, né amor? É o estilo nosso, né? Muito bonito também. Mas eu acho que não. Precisa de cor. Tipo, muito bonito, mas não pro que a gente precisa, entendeu? A gente precisa de um aparador colorido. Já todas as outras peças são muito neutras. Mas eu achei muito bonito esse também. Aqui tem mais um aparador. Olha, ele é mais inteiro também. Continuamos nas cores neutras. Mas olha, muito bonito. Aí ele tem a portinha aqui, ó. Aí você abre, tem prateleira. Olha, muito legal também. Voltando ao móvel que mais nos agradou. Tem as gavetinhas, ó. Quatro gavetas, né? Muito bonitinho. E eu gosto porque ele é aberto embaixo. Eu não queria algo fechado, sabe? Tipo, inteiro, assim. Muito bonito. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui tem almofadas coloridas pra gente escolher algumas que combine com os tons da nossa sala, né? Que seriam verde, vermelho, marrom e cinza. Tá super em alta, espelhos assim pendurados por cintos. Vocês já viram? Muito bonito. E pro nosso lavabo ficaria muito legal. Inclusive tem até uma bandejinha aqui e mais um aparador. Mas os espelhos estão muito bonitos, ó, gente, lá. Tudo bom? Não, não. Tchau, tchau. 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 Tchau.